O que é a senhora mandatária? Colega e colegas da Comissão de Honra, todos aqueles que quiseram apoiar esta candidatura, apoiar este projeto. E gostaria, naturalmente, ao Fernando em particular, de agradecer o convite que foi feito para presidir a Comissão de Honra desta candidatura. Algo que me honra mais a mim, provavelmente do que a candidatura, mas que é, entendam apenas como um pequeno contributo para esta dura batalha. Aquilo que gostaria aqui de vos lembrar, porque penso que é muito importante, é que hoje estamos aqui, nesta sala, cheia de mulheres e homens que corresponderam a este apelo da candidatura do Partido Socialista, num momento, momento difícil, exigente, mas que é o momento mais de uma batalha eleitoral. E tenho a certeza que em centenas e centenas de municípios, de freguesias, do norte ao sul do país, no continente e nas ilhas, estão hoje a decorrer idênticas sessões do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista é o grande partido nacional que está presente em todo o país, é o maior partido autárquico e é o maior nos municípios onde é poder e nos municípios onde é oposição. Nós aqui, no município de Ueiras, atentos, é certo, aos problemas específicos dos munícipes desta terra, animados, tantos de nós, por um afeto que sentimos pela terra onde nascemos, onde vivemos, onde temos os filhos ou os netos, como é o meu caso, as netas neste caso, é certo, com essa ligação, muitas vezes emotiva, temos essa enorme qualidade de fazermos parte de uma grande família política, um grande conjunto de militantes e de simpatizantes que, com as diferenças do contexto, têm vários pontos fundamentais que os unem. Têm a sua memória genética, têm a memória de décadas e décadas de luta, de debate, de confronto, tantas vezes em situações difíceis. Isso é uma grande vantagem da democracia. A democracia dos partidos, repito, a democracia dos partidos é a expressão mais avançada que a humanidade encontrou para gerir a sua vida coletiva. Não excluindo, naturalmente, outras formas, que eu tanto prezo de associação, de manifestação coletiva ou individual, a democracia dos partidos é aquela que garante que o escrutínio da ação de quem tem o poder está associado a princípios, a valores, a ideais. E, quando não é assim, quando são mais os interesses de natureza pessoal, quando são mais os projetos pessoais que se impõem aos eleitores, fica a perder a democracia. E, quando fica a perder a democracia, fica a perder Portugal, ficam a perder estes portugueses. A vossa sigla, a vossa palavra de ordem, de campanha, é muito relevante. Fazer diferente, fazer melhor, é possível. Esta expressão tem uma longa tradição na política e também na política portuguesa. E ninguém, ninguém como os militantes do Partido Socialista, sabem o significado profundo de afirmar sim, é possível. Porque, infelizmente, para muitos de vós, já é uma memória dos livros, para outros, infelizmente, é uma memória da vida, foi o Partido Socialista que disse sim, é possível haver uma democracia pluralista, liberal, avançada, ao serviço das pessoas, quando todos, no mundo inteiro, diziam que não era possível, que estávamos condenados a outros poderes menos abertos, menos tolerantes. E o Partido Socialista esteve à cabeça dessa luta, porque sempre acreditou que sim, era possível construir uma democracia avançada em Portugal. E assim, aconteceu. Foi possível porque mulheres e homens, ao longo de muitos anos, lutaram por isso. E quando foi necessário, enfrentaram riscos e enfrentaram outras políticas que apontavam noutro sentido. O mesmo se passou há bem pouco tempo. Há menos de uma década, quando Portugal viveu, sob uma dura presença de instituições internacionais condicionando a nossa vida económica e social, e todos diziam não há alternativa. Até há uma expressão em inglês, acho que se chama Tina, there is no alternative. Não há alternativa. E o Partido Socialista disse não. Não é assim. É possível fazer diferente. É possível vencer a crise sem austeridade. É possível reverter as políticas da Troika, as políticas da direita e as políticas para além da Troika. É possível reconquistar o nosso papel na Europa. E é possível pôr de novo a Europa ao serviço dos cidadãos europeus. E foi possível. Portugal saiu do procedimento de déficit excessivos, saiu do risco de sanções, saiu das taxas de juros que nos esmagavam. e afirmou-se como um país de referência numa Europa em recuperação. Sim, era possível porque houve quem acreditasse e mais do que acreditar, quem tornasse possível essa viragem. E ainda, agora, tantos disseram que não era possível vencer a pandemia sem custos económicos e sociais devastadores. Não. Ainda não vencemos a pandemia. Provavelmente só o faremos quando o mundo o fizer. Mas provámos que era possível duas coisas. sermos o país do mundo inteiro que tem a maior taxa de vacinação contra o Covid-19. O país do mundo inteiro. E que era possível combater a pandemia sem destruir a economia e muito menos sem destruir os apoios sociais. Ao contrário, reforçando-os enquanto outros noutras crises cortaram nos salários, cortaram nas pensões, cortaram nos apoios sociais, nós, na maior crise da história moderna, da história contemporânea, nós fizemos o contrário. O Partido Socialista reforçou os apoios, reforçou as políticas sociais, defendeu o emprego, defendeu as empresas e mostrou que era possível. hoje, hoje, parece-se que gostariam que não falássemos disso. Eles podem dizer o que lhes apetece. Estamos numa democracia. É possível, é possível dizer o que cada um entende nos limites da lei e da decência. mas nós não podemos dizer que vencemos essas batalhas e que temos hoje melhores condições para enfrentar os duros desafios que temos pela frente. Sim, é possível vencer a batalha dos desequilíbrios demográficos, dos desequilíbrios climáticos, das revoluções tecnológicas, porque criámos condições para que isso fosse possível, não deixando destruir a nossa economia, ganhando na Europa uma nova visão para os problemas europeus. Foi possível. Não é definitivo. Na política, nada é definitivo. Mas foi possível inverter essa tendência e criar novas condições. Hoje querem que nos calendemos que temos um programa de recuperação e resiliência para aplicar, que é o maior investimento financeiro que a Europa já fez em Portugal e que temos a responsabilidade de o fazer cumprir em todo o país, em todos os espaços e por todos os agentes. Querem que escondamos o que conseguimos? Mas fomos nós, principalmente nós, com as portuguesas e com os portugueses, com o nosso esforço, a nossa presistência. Às vezes, a teimosia de alguns, tornámos estes passos possíveis. Por isso, Fernando, é uma boa escolha para o Eras. É possível mudar. fazer melhor. É possível fazer melhor. É possível criar as condições para que, finalmente, as mulheres e homens deste município, um grande município da área metropolitana de Lisboa, tenham a possibilidade de ter acesso a outras escolhas. As responsabilidades são de muitos, são de tantos e de há tanto tempo. Mas, de nada adianta lamentarmos sobre o que aconteceu. O que é preciso é começar a construir a mudança. É pegar para os mais novos isto não diz nada. Para mim, diz-me alguma coisa. O Partido Socialista já teve responsabilidades autárquicas, sempre teve, naturalmente, na oposição, nos últimos anos, mas já teve no poder neste município, há muitos anos, quando ele ainda estava junto ao município da Amadora. E traçou, nessa altura, algumas das linhas essenciais de políticas que hoje fazem orgulhar outros agentes. O PS tem nas suas listas, tem à frente da sua candidatura, autárquicos, experientes, dedicados e com vontade de mudar. É a altura de vazermos. Porque os desafios que vamos enfrentar e que estão tão bem expressos no programa que apresentam, são desafios de enorme dimensão. Talvez nem os consigamos avaliar na sua plenitude. Os riscos do desafio climático não os sabemos calcular plenamente. E temos que ter uma sociedade mais resiliente, mais forte, mais preparada para os enfrentar, como mostrou esta pandemia. As consequências das transformações tecnológicas vão mudar muito da nossa economia, da nossa vida. Precisamos de uma sociedade mais forte, mais ativa, mais consciente. Tudo isso está no vosso programa. Como, naturalmente, o combate às desigualdades. estamos no município onde dizem que existe o maior rendimento per capita de todo o país. Julgo que ainda há assim. Mas estamos no município onde se deixou crescer sem regras um urbanismo quase salvagem. Estamos no município que não tratou de garantir uma mobilidade sustentável. e estamos no município onde as desigualdades sociais estão longe de estar ultrapassadas. E é possível e os socialistas mostraram mais uma vez nestes últimos anos revolucionando a estrutura de transportes públicos na área multilaterna de Lisboa que é possível fazer a diferença. Que é possível fazer a melhor. Sim, é possível que seja possível sem vós. Não vejo que seja possível de outra maneira. Sempre corrigindo. Sempre aprendendo com os erros. Mas sempre fiéis aos nossos princípios fundamentais. A defesa da liberdade da democracia da política falada em voz pausada. Da política falada com respeito pelo adversário. e quando hoje se levantam de novo as vozes da intolerância as vozes do ódio da xenofobia as vozes iliberais precisamos dizer sim nós somos tolerantes com tudo menos com o discurso do ódio menos com o discurso do poder pelo poder menos com o discurso da intolerância não há tolerância para a intolerância não há não pode haver baixar de braços quando vozes do passado se querem travestir de vozes do futuro cabe-nos a nós mais uma vez essa luta cabe-te Alexandre Fernando encabeçar aqui neste concelho neste município este combate é um combate que vão receber muito obrigado tchau